Amigo, olha a confusão, o veado não pagou ninguém, então todo mundo fechou aqui, tá todo mundo aqui tirando todas as estruturas que tem, tudo, 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 mas o pessoal tem as desculpas, mas assim, tiraram tudo, então tiraram tudo, falaram assim, olha, o veado não pagou ninguém, não pagou nada pra ninguém até agora, tá todo mundo aqui sem receber nada, produção toda, palco, tal, tal, amigo, ninguém recebeu nada, 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 a bicha querendo roubar mesmo todo mundo aqui, sabe? Isso porque ela cobrou, amigo, olha só, é uma peça que não tem nada, cobrou cem reais a entrada. Olha lá, todo mundo quer o seu acné, de volta, e assapaga as bichas! Olha lá, olha lá, agressão lá, agressão lá, agora o Caio pegou, agora o Caio pegou. Olha lá, o Caio pegou, cadê ele caiu, velho? Tá tomando. Olha o cabelo dele, velho. Passada, a clandestina delas, é babado. Gente, olha isso aqui. Passada, queima, queima! Queima! Ela merece! O Exposed tá feito pra elas, desmontando a festa no meio do evento, por quê? Porque elas não pagam, é sobre isso, não pagam as trabalhadoras. Até lá. O Braco